O deputado federal Flávio Nogueira disse o seguinte Flávio, ou você me apresenta Foi isso ali, ou dá ou desce Não, porque ele é um rapaz educado Ele disse o seguinte Flávio, ou você me apresenta chapas de federal e estadual viáveis, com nomes, objetivos até janeiro ou eu terei de repassar o comando do Republicanos novamente para o Jessivaldo porque, para a gente é importante eleger deputado federal sobretudo, mas a gente também quer ter representatividade lá e aí o que eu apurei? Que os Flávio, o plano dos Flávio é levar para o Republicanos toda aquela chapa do PL menos o Fábio Abreu eles querem Silas Freire Maínia Paes Landim Marina o Jadiel até o Jadiel e o Wilton Monsal menos o Abreu E o estadual? E o estadual Jessivaldo Isaías ia atrair nomes desgarrados como Nerinho que ainda não tem partido Não, o Nerinho é federal Ah, estadual Não, não E o Fábio Xavier? Fábio Xavier também todos todos do PL porque aí eles elegeriam segundo as contas deles eles elegeriam dois federais dois e manteria pelo menos a bancada de estadual Esse é o plano do Jessivaldo Plano do Flávio Pai Ah, tá Plano do Flávio Pai Só que esse plano eu ouvi duas fontes lá da Assembleia dois deputados que disseram assim Ari, eles não vão conseguir Esse é o plano deles mas eles não vão conseguir E aí o Jessivaldo já montou o seu Qual é o plano do Jessivaldo? Qual é? É levar eles todos que o Flávio quer mas com o Fábio Abreu Ah Com o Fábio Abreu Sai o Nogueira e entra o Abreu E aí faz mais sentido Por quê? Porque o Fábio Abreu é que hoje é o líder informal desse grupo junto com o Fábio Xavier Todo mundo escuta o Xavier mas escuta o Abreu também se for todo mundo então tá escorregando pelas mãos dos Flávios e indo novamente para o Jessivaldo e aí antes que você que é chato me pergunte mas se o Republicanos indicar o vice de Bolsonaro não fica na mesma situação do PL Marcos Pereira já revelou há fontes que me contaram que o Republicanos não tem a menor intenção de indicar o vice de Bolsonaro eles vão focar mesmo em eleger federais para se fortalecer e negociar no segundo turno Vamos agora a Viena atenção alô Áustria correspondente? Não embaixadora Rede Meio Norte Brasil Olá socorro boa tarde para você boa noite congelou? Voltou voltou? Olá Madeu Você é um luxo Viena você lembra daquela música do Falco que era austríaco que era Viena é Falco parou de novo? o que eu faço Juliana? tá o meu recado agora é para profissionais e estudantes de odontologia ao Donto Shop distribuidora de